A Paca fala, já é que não ouço o que ela diz Estou super-se na faixa 8 do 2º álbum do Boss CC Sem combo não se passa nada, eu bem penso nele mas ele não existe É grande depressão, relaxa eu não estou triste Neste programa eu já vi e desde já vou mas sei lá vi Pois eu sempre assim vivi, aliás sempre sobrevivi Aliás falta de guito em si nunca faltou aqui por isso Para mim está tipo os apanhados da CIC, pois não há crise Caguei para a bolsa de valores, quero é valores na bolsa Neste trabalho sou mau mas quase ninguém me embolsa Não tenho preço, tenho valor, também tenho quem me ouça Mas meus zeros continuam no bloco do Francisco Lousa E até tinha um pouco de combo guardado para o que der Mas tenho um bolso furado e não tenho vida para o cozer Até tenho pitel em casa mas não há gás para o cozer E na fila da Santa Casa ouço alguém a me dizer Não pata, não pata, não pata, tenha alma Mais prata, só alma, não pata, não pata A vaca fala Já bué que não ouço o que ela diz Tenho fones nos ouvidos, desde ontem ouvi dream Desde ontem ouvi que é na live e hoje ouvi money trees Sou menino douro mas meus trato não condiz Riso à escala universal, abolido durante um terço do dia Tem massa contada, já nem dá para comprar chá de tia Eu riso à escala universal, com terço rezo ao Vé Maria Tem massa para alimentar, três gerações da tua família Andam todos atrás do céu, todos atrás do seu Querem paraísos fiscais, só com reais sem fardabel Putas partem braço, ladros partem com o que não é seu São as profissões mais antigas e nem sequer estão no museu Minha profissão não me dá o meu mas me dá todo o prazer Génios procuram excelência, não procuram satisfazer Andam à procura de jobs assim nem pode satisfazer Enquanto preenche o CV, o meu dread vem me dizer Nada, não paga, não paga, nem a alma Mais brada, só alma, não paga, nada Anda tudo atrás da paca, poucos fodem essa rata Porque a puta da pataca só se mistura com gravata Anda à procura de uma faca para cortar o colarinho Correntes de tecido já escravizam o teu vizinho Não sou adivinho, manda-me uma de vinho Que eu digo-te o futuro cada passo do teu caminho Nasce, mudam-te a fralda, cresces Começa a aula, já mataram os teus sonhos, agora fetes Cortares na jala, bebes, começa a balda, esqueces O que te falta é a inocência, já lá vai quedas O chão abala enquanto a Megan puxa o money Ice Cream Quero Carrots, Bugs Bunny, tu me squad, my team Gold Nuggets, Deep Denver, brilham num instrumental Money só com duas barras, corta o S no vertical Que eu sonhei com isto, vivo a vida em déjà vu Tá por guita, meu cu Eu sou o ídolo do kumbu Querem que eu venda o meu rap, porque ele é o nigu Pajau, boy não confundas o meu som com o produto Clip não é televenda, tira a venda do olho Quem paga pelo meu rap só deve estar doido Não morro de amores pela guita, mas foda-se preciso dela É uma relação interesseira, só pop, pra tá naquela Há quem roube, pra tá naquela, mas tem roupa da Chanel Eu cá vou de vento em popa, basta abrir a minha vela Pá, 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 pá Pá